Aí olha, meu amigo aposentado, minha amiga dona de casa aí que tem o marido ou a esposa aposentado, olha só, quem é pensionista, quem tem aposentadoria do INSS, essas pessoas começam a receber hoje a primeira parcela do 13º salário. Esse pagamento que seria feito só em julho foi antecipado para tentar ali reduzir um pouco desse impacto econômico da pandemia. Priscila Andrade ao vivo conversa com a gente, tem todos os detalhes. É aquela graninha que é sempre bem-vinda, né Pri? Bom dia. É, isso mesmo. Bom dia para você, Casa Grande, bom dia para todo mundo. Quem é que não quer receber uma graninha agora em tempos que a gente está passando? A gente esteve em frente à Caixa Econômica Federal, inclusive de novo, Casa Grande. A gente viu uma grande quantidade de pessoas fazendo fila, dobrando o quarteirão, pessoas que estavam em busca de informações para saber como faz o saque do auxílio emergencial. Por outro lado, o grupo dos aposentados e pensionistas, esses sim, receberam definitivamente a primeira parcela do 13º salário, o que não é comum, já que normalmente, comumente é feito no início de julho e a segunda parcela em novembro. Mas uma decisão do governo federal antecipou justamente sobre isso que você disse, para tentar minimizar o impacto econômico e para ajudar as pessoas aí que precisam de uma grana que seja muito bem-vinda. Só que essa não foi a única decisão não, Casa Grande. Para os beneficiários do INSS, a prova de vida também foi suspensa. Prova de vida é que precisa ser feita, é feita uma vez por ano, para os beneficiários do INSS que precisam comprovar que estão vivos. E essa prova, ela se faz tanto nas agências do INSS quanto em casa, dependendo da situação. O governo federal suspendeu por dois meses. Deve vigorar aí essa suspensão até o início de setembro. Agora, Casa Grande, isso tudo foi tomado uma decisão em conjunto do grupo de monitoramento de Covid-19 do governo federal, que está estudando mais outras duas propostas que eu vou antecipar para você. A primeira delas também envolve o grupo de apesantados e pensionistas, porque o governo pode estudar a possibilidade de diminuir as taxas de empréstimos e também de aumentar aquela margem de consignação, ou seja, que é aquela fatia permitida de comprometer o salário. Atualmente, essa margem é de 30%. Mas não tem nada garantido. Tudo ainda precisa passar para o crivo. E uma outra proposta é o que concerne a população, os trabalhadores em geral. Estuda-se um possível novo saque do FGTS, mas para alguém que, para os trabalhadores que ainda tenham alguma coisa para retirar do fundo de garantia. Mas tudo isso ainda precisa passar pelo crivo. O que vale é, os pensionistas, os beneficiários do INSS receberão a primeira parcela do 13º e a prova de vida está suspensa, Casa Grande. É isso aí, Priscila. É importante atualizar o pessoal que está em casa, porque o povo fica desesperado, né, gente, com toda razão, porque a situação está bastante delicada, mas acaba sendo ali um alívio, um refresco, pelo menos nesse momento, para quem é pensionista ou então aposentado. Obrigado pelas informações, Priscila Andrade, que está conversando com a gente aqui no nosso SBT Interior.